Olá, eu sou Maica Kondo, sou médica especialista em saúde da mulher. Aqui no Diário Digital, eu vou estar todas as segundas-feiras pra gente conversar sobre os assuntos que interessam as mulheres. Equilíbrio, beleza e saúde total. Se você tem dúvidas ou assuntos que você queira que a gente converse, coloque aqui nos comentários. E hoje eu vou responder uma pergunta que todo mundo que está tentando engravidar quer saber. Como ter um bebê mais inteligente? Então vou falar alguns segredos. O primeiro deles é que antes de engravidar, já é necessário ver se a sua saúde está toda adequada. Por quê? Se a casa não está boa, o morador não vai ser legal. Então o ideal é fazer uma avaliação completa de toda a sua saúde, toda a parte clínica e a parte ginecológica também, e todas as doenças que possam afetar a gravidez. Isso deve ser feito mais ou menos de dois a três meses antes de começar a tentar engravidar. Porque aí dá tempo de fazer um diagnóstico e fazer o tratamento correto. Então esse é o primeiro passo. Um cuidado pré-concepcional. A segunda coisa é ter um controle nutricional super eficiente durante a gravidez. O bebê é o que a mamãe come. Se a mãe está comendo bem, a chance de ter um bebê saudável é enorme. A terceira coisa é fazer alguns tipos de suplementação específicas antes e durante a gravidez. E depois também, já vou chegar lá. Durante a gravidez, baseado nesses exames, eu procuro sempre avaliar quais são as carências ou o que possa vir a acontecer durante a gestação. Então se, por exemplo, a mulher já tem uma predisposição a desenvolver diabetes ou desenvolver pressão alta, algumas coisas a gente já tem que organizar durante o pré-natal nessa suplementação específica. Então, aquelas vitaminas industrializadas que servem para todo mundo, será que serve para mim e serve para você? A gente tem o mesmo corpo? Só isso basta? Na grande maioria das vezes, não. A gente precisa associar algumas outras coisas. E uma dessas substâncias que é maravilhosa, super bem estudada há muitos anos, muitas pesquisas, é o ômega, que é o derivado do óleo de peixe ou do óleo de crio. O ômega é fundamental a partir de 20 a 22 semanas de gravidez, porque ele ajuda o desenvolvimento neurológico do bebê. Então os neurônios e as terminações nervosas de todo o corpinho do bebê, elas vão se formar numa qualidade melhor. E o que é importante é que esses cuidados, eles devem se estender para depois da gravidez também. Então a mãe que está amamentando, ela precisa ter essa avaliação nutricional de tudo que está comendo e ter uma suplementação específica. E um desses suplementos que deve ser continuado, é o que eu costumo falar quando eu vou dar alta para a mamãe na maternidade. Olha, você vai continuar tomando o ômega enquanto o seu bebê estiver mamando. Então se o bebê mamar 6 meses, 1 ano ou 2 anos, você vai tomar o ômega porque ele vai passar pelo leite e vai melhorar o desempenho cognitivo. Ou seja, muitas pesquisas que compararam crianças que as mães foram suplementadas com ômega antes, durante e depois com crianças que não receberam, elas tiveram uma performance cognitiva, testes de inteligência muito superiores. Então fica a dica de utilizar o ômega agora, a marca, a quantidade, ou seja, e a qualidade você tem que resolver com o seu obstetra. Se cuide! Um beijo!